Isso aqui é vagabundagem, vamos lá O Sports Pro 50mm É americano com toda certeza Sports Pro 50mm Fez um ranking Dos 50 atletas Mais influentes do mundo, beleza? Vamos ver até o 30 Vamos ver até o 30, vamos ver onde tá o Neymar Onde tá o Gabriel Medina Onde é que tá o Messi Onde é que tá tudo mais Beleza? A Simone Biles como a atleta Mais influente do mundo Assim, eu discordo De uma maneira inacreditável, porém Porém Ela, de fato Foi uma das atletas mais faladas Do mundo nesse ano Por Porra, ter se recusado, ter levantado o assunto De saúde mental, o que é muito importante Então assim Ela é uma, pô Ela é meio que a melhor da história No que ela fez Então assim Eu discordo Mas eu não acho um absurdo isso aí Eu não acho Eu não acho um absurdo gritante Porque, de fato Isso foi falado, né? Imagina que o Pelé Recuse A disputar uma Copa No auge da carreira Porque tava com a saúde mental afetada Porra, isso aí No ano Causa uma influência inacreditável, né? Número 2 Isso aqui já não existe De uma maneira 90% do mundo Que conhece ela hoje Conheceu pelo fato De ela ter acendido A tocha olímpica Ponto final Vagabundo não sabe Quem é ela Não sabe E ela caiu cedo Vamos ver quantos seguidores Do Instagram ela tem 2.8 milhões de seguidores Segunda atleta Mais influente do mundo Segundo essa revista do caralho 2.8 Pô, você tá de brincadeira Vamos lá Número 3 Aí virou várzea, né? Aí virou várzea Aí não tem como Porra, o estadunidense Tem que acabar, né? Puta que pariu 8 Pô, não tem nem um milhão, mano É caralho Vocês tão de brincadeira Comigo, gente? Pô, isso aqui Não tem como, cara Como é que essa Segunda pessoa A terceira pessoa Mais influente Na história Do mundo esportivo Hoje Vamos lá Não sei quem é também, cara Pô, eu conheço Poucos boxeadores Esse aqui Eu nunca ouviu falar, pô Olha isso, cara Canelo Pô, o nome do cara é Canelo Tipo assim Existe um esporte Chamado Canelo E você não ouviu falar Nesse nome Que é marcante Não tem como Porra, gente Não, é conhecido Erro meu Mas não é nem fudendo O quarto do mundo, tá? Caralho Caralho, mano Ele não é nem mais um influente Do time dele, porra S2Z, vamos lá Que o Alario 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 Parece que Se solucionou o tema Di Bala Saliou a declarar Que Di Bala Saliou a declarar Que é difícil Jugar com Messi Incrível Incrível Di Bala Ele Difícil é jogar com você Para Messi Como você vai dizer Que é difícil Jugar com Messi Difícil é jogar Com os mortos De meus amigos Não com Messi Salame Tinha que Cerrar os olhos E dar-se a Messi E nada mais Para ele É difícil Jugar com você Di Bala Quem te conhece Infeliz Quem te conhece Infeliz É isso que eu te pergunto Cara Foi tirado do cu De uma maneira Que eu nunca vi Nada parecido Porra Isso aqui não existe Porque não existe Ele está em sexto Beleza Ok Não existe Mas vamos lá Vamos continuar Cara Ninguém conhece você Ali Krieger Vamos lá Quase um milhão Mas não é um milhão Porra Quase um milhão É foda Mas não é um milhão Como é que faz Aí você está de brinco Tsitsipas Tsitsipas Djokovid O roteador De vírus Nadal Federer Tem o Kyrgios Tem o malandro Que eu segui hoje Que eu não sei quem é Pô gente Esse cara não é nem Gente Esse cara não é top 5 Não Não é top 4 Tenistas mais conhecidos Do mundo gente Eu não estou falando aqui Se o backhand dele Na paralela É boa Porra Se no fundo de quadra Ele consegue Rebater bem Estou falando Influente Influente Caralho Ninguém sabe Quem é essa porra Cadê Serena Williams A ver os Willis Que vai lançar filme Delas com Will Smith Cadê o filme Do Will Smith Do Stefanos Estão de brincadeira Essa eu conheço Mas também Nunca me influenciou Em nada Mas eu conheço Beleza Cadê o Lebron James Se bem que na Índia Esse cara deve ser Deus É porque a gente Não tem muita noção Mas o bagulho Quando é de um país Assim Porra Não tem como Cricket lá É tipo futebol Aqui Só que lá tem gente Tem uma bilha De pessoas na Índia Dito isso Não tem como o Messi Ficar atrás do cara Do cricket Não tem como o Messi Cristiano Ronaldo Não está no top 5 Dessa lista Ok 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 Beleza Tamo junto Se bem que o Messi Não é muito midiático Mas mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Vamos lá É Vai Tá bom Vai Qual é cara Tem uma goleira americana Com menos de um milhão Na frente geral Cara Eu estou contigo Não Estou falando que é justo O Messi não está no topo lá Mas o Messi Porra gente É estadunidense Quem fez essa porra Dessa lista Mora Nasceu E vai morrer Nos Estados Unidos Porra Vocês esperam o que? Porra Coerência Dessa rapaziada? Porra Estão de brincadeira gente Karim Benzema Tomar no cu Não é Não é tão absurdo Mas é absurdo Porra Como é que o Hamilton Está em 16º Tá ligado? O maluco fala sobre Racismo direto Fala sobre Inclusão direto Fala sobre Distribuição de renda Direto O cara É o primeiro Piloto negro Bolado Da Fórmula 1 O cara É o Pelé Do esporte O cara está Em atividade E esse filho da puta Colocou atrás de 3 goleiras Da americana Puta Que pariu Mano Que raiva Cara Meu Deus do céu Cara Ouvir falar Nessa pessoa Alguém Põe alguém Se o rapaziada Do basquete Souber 1.4 milhões Joga na faculdade Enfim Beleza É porque Eu não estou falando Que essa mulher Não é influente Estou falando Que nunca Que ela é 17º Esportista Mais influente Do mundo Beleza Show de bola Tinha que estar na lista Atual Melhor do mundo É Tá aí TikToker TikToker Bom TikToker é bom Ser frisado Porra Vamos ver Né Porra É foda Não desmerecer Um país E não suar Com Lasques de xenofobia Mas porra Um tenista Búlgaro Caralho Gente Cadê o Lebron James Cadê O Lebron James Ele teve reunião Com o Barack Obama Sobre qual ação Ele deveria tomar Para empaquetar Os Estados Unidos No caso de racismo Cometidos Com o George Floyd Cadê esse cara Na influência mundial Do esporte Por que ele não estava No topo Por que ele não estava Pelo menos em segundo Puta Que palco Looney Tunes Looney Tunes Space Jam 2 Com ele Não é Space Jam 2 Grigor Dimitrov Não é Não é o Space Jam 2 Com Grigor Dimitrov Caralho É o Lebron Filho da puta Caralho Porra Meu Deus do céu Caralho Isso aqui Pô não é Porra Ninguém conhece Bagulho O bagulho virou esporte Olímpico Anteontem Anteontem Meu chapa Ele não pegou o pódio Não foi nem pra final E ele é o Pelé Pô Aí vocês estão de Sacanagem Ele era favorito E caiu Beleza Irmão Ai cara Que vontade De arrebentar pessoas Na porrada Irmão O Pelé Do skate É o Tony Hawk Desculpa 4.9 Beleza Pô Brabo Tal Mas ele não é Porra Né Ah Finalmente Com muito atraso Pra quem não está ligado Vai ter um Um filme Estrelado Por Will Smith Em que ele vai ser o pai Da Serena E da Vênus Williams Tá Beleza Isso vai existir Esse ano Esse filme vai sair Esse ano Will Smith Will Smith Pai das duas Não é Tô falando o pai De Nigel Houston Não Ele não vai ser pai Ele não vai ser Nem o Nigel Houston Ele vai ser o pai Da Serena E da Vênus Williams Tá Quem vai interpretar O pai do Nigel Houston Quem é Serginho Rondjakoff É o Sérgio Rondjakoff Tudo respeito ao meu amigo Cabeção É Tem que ver isso Tem que ver isso Vamos lá O que que o Lebron James Fez pra essa rapaziada Hein O que que o Lebron James Fez Pra essa rapaziada É o que eu te pergunto Meu Deus do céu É Vou fazer vista grossa Vai E o Neymar Aê Pô no dia Puta Que vontade De espancar Pessoas No dia Que o Lebron James For menos influente Que o Mbappé Eu largo Eu largo Eu largo Tudo E vou viver De reggae Na praia Do Joá Beleza Eu largo Eu largo tudo Vai Vai tomar Vai tomar no cu Cara Não tem como Cara Não tem como Ele ser o 24º Do mundo Caramba Que vontade Sabe moral Papo reto Sabe bagulho Papo reto Papo reto Mesmo Quem fez essa lista Não gosta Dos discursos dele Sobre igualdade racial Não tô chamando Ninguém de racista Não Até porque o processo Pode cantar Mas não gosta Dos discursos Raciais Que tem o Lebron James De Lebron James Sobre igualdade racial Nos Estados Unidos Vamos pro próximo A verdade é essa Não tem como Não tem A conta não bate O cara Pô gente O cara prometeu Uma escola Ele prometeu Uma escola E entregou Uma escola Ele Organiza Pô Isso aqui é informação Tem num documentário Programa de entrevista Do HBO Max Ele se reuniu Com Barack Obama Logo depois Da morte De George Floyd Ele ligou pro Coiabarak Seguinte Eu jogadores de basquete Nós queremos Se organizar Pra saber O que que a gente faz O que que a gente faz Pra gente Se comunicar Com os Estados Unidos No quesito Igualdade racial Como é que a gente Protesta Ele fez isso Ele fez isso O que que o Grigor Dimitrov fez O que que o Grigor Dimitrov fez O que que o Dibala fez Caralho Além de Além de Ser um flopado Do caralho E falar que É difícil jogar com o Messi O que que aconteceu Dominique Tinha em o que Gente Tenista austríaco 1.4 Milhões Seguidores Ah mas se bem que ele Com o Lebron James É assim Pô Pensei que fosse maior O Dominique Tinha tem 1.4 É no detalhe E o Lebron James Tem 96 Puta que pariu Né cara Tem que se fuder Mesmo Né cara Meu Deus do céu Cara Que raiva Que eu tô nessa lista Cara Capa de revista Com perna longa Capa de revista Com perna longa Tá maluco Cara É Tá bom Vai Cara tá bonito Ladal né mané Caralho Ladal tá bonito A cara de De galã Bração do homem Caralho Nunca jogou tênis Com patolino É verdade Ah ele é legal Ele é maneiro Ele é bacana E aí Pô E aí Meu chapa Quer chegar aonde Com isso Ah essa mulher é braba Kate Ledeck Essa mulher é um fenômeno Merece Tá em 28º Esse nome aí É da Diaba Essa mulher é monstra Mas a Kate Ledeck É uma monstruosidade mesmo Merece Porra Honra muito Honrou muito Porra Esse 28º lugar Valentino Rossi Ah justo Também honrou muito Esse 29º ano Porra Tá aí Tá aí Valentino Rossi merece Merece Pô Inacreditável Tá em 30º né Inacreditável Crime Um crime 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 Assim Caralho Vou voltar A repetir Aqui O que que esse desgraçado De Grigor Dimitrov Do caralho O que que esse cara Tá fazendo aí Cara 31º Neymar 31º Neymar Que é Inacreditável Meu Deus do céu Influente Pro bom e pro E pro bem Tá Pro bom e pro bem Pro bom e pro ruim Quando o Neymar faz merda Ele influencia As pessoas a fazerem merda Quando o Neymar corta um cabelo Ele influencia As pessoas a imitarem A Kate Ledeck Faz isso Óbvio que não O Grigor Dimitrov Faz isso Não faz também Neymar tatua Vagabundo tatua igual Neymar fala Tóis Geral começa a falar Tóis Porra Tem como E aí o outro Brasileiro da lista É o 36º Gabriel Medina Que eu acho Que tá muito atrás Também né Porque Influencio Tentou influenciar Pessoas De forma negativa Repercutiu muito Deixando a vacina Pra depois Sabe quem ficou Em 35º Um a frente Do Medina Em 35º Que o editor Não colocou aqui Em 35º Um a frente Do Medina Ficou Yasmin Brunet Que manda Tudo Que o Medina Faz E aí Ele ficou Uma posição abaixo Porque ele só Recebe ordens Ai caralho Moleque Barres Inacreditava também Nada a ver Ozil Ficou em 41º Também discordo Veementemente E o Pogba Em 48º São os futebolistas Completando a lista Pogba acho justo Tá aí no meio Pogba tá justo Daniel Richardo Ninguém sabe Quem é Bethany Crystal Megan Rapinoe Essa mulher é famosa Pra caralho Essa mulher é famosa Pra caralho Mas eu acho que ela foi Mais famosa no passado Né Que ela é O'Hara Mahé Juliette A Juliette Pô O humor de solo Me pega A Juliette Ganhou o Big Brother Caralho Ganhou o Big Brother Ele tá aqui Mano Júlia Ai caralho Maluco do Baseball Ozil Chloe King Snowboard Calma aí Tobin Heath Lick Martin O Mertens O Sidney Dwyer O Sidney Dwyer Cam Newton Conheço Chica da One Cricket Sidney McLellan Isso aqui é o nome de ator de Esqueceram de Mim Tá Estrelando Macaulay Culkin Sidney McLellan Vem aí Home Alone É mano Tom Brady não tá aí É bizarro Não é o Mertens É Martens Ah o Mertens é belga Porra moleque Injustiças inacreditáveis Alguém da NFL tinha que tá né Mesmo Os caras conseguiram Cometer preconceito com eles mesmo Tom Brady tinha que tá Porra Uma cacetada de jogador de futebol tinha que tá A Marta tinha que tá Mas quem? Pô Tinha muita gente que tinha que sair né Tinha muita gente que tinha que sair Uma porrada de jogador da NBA tinha que tá Lutador moleque McGregor John Jones É porque só a gente ia em atividade pô Não dá pra falar Tony Hawk Porra não tem como irmão Meu Jesus Pô inacreditável Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti